O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19, e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema USB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento.